Ele era o único amigo que eu tive nessa minha vida E vocês mataram ele Eu só peço que o senhor aceite o dinheiro da fiança do Valdomir Eu sou o homem que vocês estavam procurando Meu nome é Claudio Nui e eu vim aqui Sabia que andar armado no Brasil é crimpion Isso vai te render no mínimo uns 10 anos de cadeia Agora você vai falar direitinho onde está o bosta do seu irmão Doou o marido? Mais calor! Vai me levar lá fora! Caipira fudido! Caipira fudido! Febira fudido! Fudei! Fudei! Ei, meu Deus! Fudei! 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 O que é isso? O que é isso?